Bom dia minha gente, vamos para mais um vídeo, mais um dia graças a Deus. E o dia hoje já começou aqui os meninos fazendo o piso da nossa varanda. Olha, todo mundo por aqui hoje. Vamos dar início ali agora, o menino está ali preparando as matas. Será que está, sim? E eu estou por aqui, minha gente, cara de cansada, de sono excessivamente. Ai, minha gente. O Leandro está dormindo ainda e vou tomando meu café, para depois levar o café do menino. E hoje, deixa eu mostrar a vocês. E hoje quero agradecer mais uma vez a Manuel de São Paulo, que ele tinha entrado em contato com Lília para dar para nosso lanche da tarde salgados e bolo. Aí eu tinha pego os salgados e ainda estava o bolo para pegar, ó. Aí aproveitei que hoje vai ser muito serviço por aqui, do piso. E Lília preparou um bolo de milho. Aí vou servir ali para os meninos já tomarem café, agora na parte da manhã. Obrigada, viu, Manuel? Deus abençoe. Passou e vou aproveitar e já fiz um pedacinho também, né, agora. E é isso, minha gente. Por aqui amanheceu meio nivoado, climinha. Frio por aqui. Outro ao meu café. Olha, minha gente, por aqui 10% já foi feito. Olha. Os meninos estão pegados ali, ó. Já dá um contraste. Olha, por aqui já deixei o café, o bolo e o bolacho que está aqui. Os meninos já estão vindo aqui, ó. Com o piso, a visão daqui já. Olha, quem já acordou por aqui. Mãe está aqui. Bom dia, mãe. O gatinho. Cadê vovô? Cadê vovô? Vixe, que dengue. Ah, sou. Bom dia. Tô doce, mãe. Tô doce. Já tá com as beiras do nariz cortadas das unhas. Ei. Vem cá, dá a benção. A benção de mamãe. Chegue. Olha, minha gente, por aqui os meninos já deram uma pausa pra tomar ali café. Ela é que já vinha aqui na metade, ó. Do piso. Aí hoje vai fazer toda essa frente e aqui essa lateral também, ó. Aí finaliza a história de piso, viu? Deus quiser. E minha gente, tô aqui dando uma frutinha leônidas. Cortear aqui o mamão que o mãe trouxe. Vocês pensam que ele quer? Desde novinho. Ele não aceita mamão ainda. Mas disse que ele puxou a eu mesma. Aí tô aqui dando uva. Um dia eu postei um vídeo, ele segurando um cacho de uva. E teve muito comentário aqui dizendo não dê uva assim, que engasga. Minha gente, lógico que eu não vou dar uva assim a ele pra ele comer, né? Eu não gosto de partir nem aquele corte BLW, né? Das coisas que eu ainda me sinto insegura em dar. Aí o que eu faço pra dar uva? Eu não dou nem pedacinhos a ele, pra ele comer só. Eu mesma é que vou dando. Ó, a gente compra a uva. Ele gosta bastante dessa sem caroço. Aí o que eu faço? Eu gosto de tirar a pele dela. E quando eu tiro a pele, eu parto ela assim, no meio. E do mesmo jeito que eu parto, eu já dou uma espremida pra ela desmanchar e ele comer. Pra eu não dar, tipo, um pedaço dela inteira, sabe? Aí eu sempre, sempre, todas as vezes que eu dei uva, a ele foi dessa forma e, graças a Deus, nunca deu problema nenhum. Não gosto de cortar ela em cortes retos, né? Porque tem gente que pega ela e corta uns pedacinhos assim. Ou deixar até mesmo eles comendo. Eu nunca, nunca dei dessa forma. Eu sempre tiro a pele e quando eu vou oferecer a ele, eu já meio que esmago assim ela, ó. Aí já fica molinha pra ele comer. E dá tudo certo. Ele gosta demais de uva, né, onda? Aí tá aqui. E aí? Tá aqui comendo uva e o galo cantando, né? Se a gente deixar, não tiver um controle, ele come o cacho todinho que a gente... Que a gente dance. Aí o mamão tá aqui, ó. Esquecido. Porque ele não quer. Aí tá na uva. Eu não sou experiente, né? Sou mãe de primeira viagem. Mas tem coisas que eu tenho noção do que é um perigo, minha gente. Aí eu tenho a minha forma de oferecer a uva a ele. E que graças a Deus nunca deu pra venda. E por aqui. Mas já fui pra casa. Aí coloquei leões pra dormir. E vou cuidar no almoço agora. Olha, minha gente, o piso já está chegando ao fim. Hoje o Alex trabalhou a coluna dele bastante. Minha surra aí tá... Tô aí, disse que é um serviço que ele não gosta de fazer, né, Tô aí? Não, isso não é muito bom não. Pior que tem. Tô aí é bom pra subir pra areia de rebocar, né, Tô aí? Tô aí gosta. É, pra ficar vergonha quando é pra queimar. Piso queimado. Sim. Queimado com borda. Aham. É que hoje o povo faz mais pra botar cerâmica mesmo. Mas antigamente era só esses pisos queimados, né, Tô aí? Só queimado. Agora é vim de fazer aqui. É. As condições não eram favoráveis, não. É. A gente tinha que ir pra trás aqui, né? Olha, minha gente, já fizeram lá a frente todinha. E a Alex tá finalizando esse pedaço aqui agora. Graças a Deus, Alex. Que show. Não esperava não, isso não. Ah, o meio-dia terminou, tá vendo? Eu pensei que ia acertar todinha. Descansar na rede, é Tô aí. Tô aí vai pra roça, mano. Não, amor. Vamos pra rede. Depois tem só os acabamentos aqui de janela, a parede ali pra fazer. Pequenas coisas em comparação ao piso agora, né? Agora o grandão dele saiu. É. Agora é só afunilando, que nem coisinha pequenininha vai só arrependendo, né? Uhum. Trazando, trazendo pra fora. Depois rebocar esses pilau, essas coisinhas assim. Só terminando agora. É. Quando tá com a cara melhor. Tá vendo? E o era que piotou. Né, Tô? Aí. E, minha gente, pra que já almoçamos, Leandro ainda já tá aqui cheirosinho. Sinta o cheiro daí. Tão doida pra ficar assim também, viu? Tomada, banho. Vou dar a mamá agora pra ver se ele... Vou botar ele pra brincar um pouquinho. E quando ele cochilar, eu ir tomar meu banho, minha gente. Já organizei a cozinha. Aí vim ajeitar ele aqui agora. E agora, pessoal, eu tô limpo, cheiroso. Né? Hummm. E, minha gente, pra que Leandro ainda dormiu. Acordou. Já saí com ele. Fui ali pagar umas dívidas. Aí, tomei banho. Já veio aqui meu cabelo. E vou compartilhar com vocês aqui. A visão aqui de frente. De como ficou nossa varanda. Agora tem que arrudear. Agora que uns gatos aqui já apareceram e registraram. Claro, todo o piso. Ficar arrudear aqui porque... Não tem mais por onde passar por enquanto, né? Até amanhã. O piso foi feito hoje. Ai! Olha só. E olha só, minha gente. Hoje os meninos só trabalharam até o meio-dia mesmo, fazendo piso. Ai, não fizeram outro serviço não hoje. Ai... O que foi? O que é? Que tá rindo? Eu falando, tá rindo descendo. Ai... Ficou assim, olha só. A visão que já dá. Aqui do piso, minha gente. Olha que massa. Ficou. Ó. Ai, só amanhã que vão fazer outras coisas ali. Pra dentro de casa. Mas, ó. Olha que visão maravilhosa de um piso feito. Hoje, tá? Ficando show o nosso cantinho. Graças a Deus. Graças a Deus vamos ter nossa casa ajeitadinha. Organizada. Do jeito que a gente queria. Olha. Como tá por aqui. O menino... O que é, Leone? Tô... Eu falo, Leone, assim, daqui. É... As aberturas aqui da janela e porta também. Ó. Já foi feita, né? Aí tem alguns acabamentos ainda pra fazer ali por dentro de casa. Aí provavelmente a mãe e o menino vão fazer. Mas, ó. O serviço maior já foi feito, ó. Foi aqui o piso. Tudo finalizado. O que é que você quer? Hein? Tava leitipando manga. Que eu tava dando manga a ele. Já tava finalizando a tarde. Eu ia até na casa de mãe, mas... Mas acho que não vou mais, não. Agora é a tarde. Vou... Leva, Leone, pra brincar um pouquinho. Era até pra Alan colocar o balanço dele ali na... Na laje. Só que... Alan saiu e trabalhou a manhã... Trabalhou a manhã inteira e agora na parte da tarde ele saiu. Aí... Só amanhã agora. Aí vou... Pra ali com o Leone, pra ele brincar um pouquinho, né? Já já ajeitar a janela. E seguir com a rotina do dia. Hoje foi bem mais tranquilo por aqui. Por isso que eu nem compartilhei tanto do dia pra vocês. Mas... É isso. Sempre mostrando um pouquinho aí... Do que está acontecendo. Do que estamos fazendo. De como tudo tá indo. Olha, já tava aqui brincando. E eu aproveito ficar aqui, ó. Deitada. Descansando minha coluna. Né? Né? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? O carro. Dá o carro à mamãe. Pega o carro pra mamãe. Cadê o carro? O carro lá, ó. Ó. E por aqui estamos jantando. Tô comendo um pouco de macarrão que eu tinha feito meio dia. E cozinhei macaxeira pra janta. Carninha assada. E aqui eu firmei aqui uma sopinha pra Leone. Caldinha de feijão, cenoura, batata. Coloquei um pouco da carne moída que ainda tinha. E macarrão. Aí tá aqui comendo. Hummm. 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 Leone já está pronto pra dormir. Né? Eu ainda tô aqui com a toalha na cabeça. Porque eu vou tomar outro banho pra dormir. Aí é que eu solto meus cabelos. Porque se soltar meus cabelos, Leone desarranca. Né? Olha aí, tá? E é isso, minha gente. Gente, vou me organizar agora. Já, já, Leone desdorme. Né? E vou ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou mais um vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL